Vamos já perturbar Sandoval Já já Eu ia caindo era agora Olha quem está vindo ali Sandoval, vou perturbar a senhora ali Cadê? Olha a mulher comendo boi Que é bicha? Correu, correu, correu Comprei, comprei, comprei Sandoval Como é Thiago? Como está? Estou indo embora já Por mim, já vai tarde É assim que a senhora me trata, é? Que porra, essa silênia é foda, mano Que foi? Que foi? Está errada a sandália Eu tinha pegado uma 39 e 4 Ah, mas é nos Estados Unidos, hein? Maravilhinho, Maravilhinho Está certo, velho É 37 e 38, velho Eu olhei aqui, ó Chinela pequena Olha quem veio visitar nós aqui, sim Faleiragem Tião Aqui quem chega aqui não quer mais ir embora Aqui não, filho Aqui é Olha Vai tentar derrubar aquele quarto ali Vai Olha, na cara Olha esse ventilador Olha 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 Eu não fiz nada, eu juro Estava com seu ventilador aqui, mãe Eu sou muito sua fã, me dá esse ventilador Toma Estava com seu ventilador aí Ele quer um ventilador Vai tentar derrubar o teu quarto Vai Por que que tu levou ele para as salinas? Tu pediu permissão? Pode ir Pediu permissão Eu levei ele Desde quinta-feira, mãe Está na fase E tu só quer uma confiança Ah, é claro Ele estava bebendo, ó Mas eu vi Que estava, olha Pegando a cara Ei Estava comemorando, mãe Fez um ano Ontem fez um ano Que eu sem bebê Eu comemorei bichafona Ficou comemorando Fez um ano sem bebê Ele foi bebê Foi bebê Comemorando Fica porra E deixa a pareiragem te pegar E olha Ele queria pegar o Juan O Juan que é solteiro Por que tu acha que eu estava com ele? A Santinha chega em casa Já fica toda enrolada Com medo de apanhar É, eu vi, ó Eu não esqueci, não É, tá foda Ficou na vacina Acabei aí Doi é mesmo Filma aí, gente Filma aí Filma aí Filma aí Filma aí Vou tomar um banho Olha aí, mãe O que é? Filma aí Eu vou tomar um banho Eu tenho que viajar, mano Hummm Virou Olha o Farley Pega o que? Pega o que? Bota a lente Ele tá passando mal Ele não vai conseguir Colocar a lente Coloca aí pra ele Deixa até virar Aí encosta Não pode piscar Encosta Encosta Já colocou várias vezes, velho Empurra Bebeza Que tirou Deixa, deixa eu filmando na hora Filma aí Joga um pouquinho Desçou no dentro da hora Se ela quiser virar pro outro lado, deixa Não, qualquer lado Deixa do outro lado Parece que ela tá Só ajeitando desse lado Eita Eita E aí foi a outra Galinha Uma galinha Eu tenho que deixar Eu tenho que deixar Bota a cara, não bota pra ele Bota a cara Uma galinha muito boa Vai O olho tem uma pequenininha Põe Põe Cadê? Não põe aí que uma Meu Deus É um negócio muito pra falar Peraí que tu já tá com calça Agora eu tô Segura Aqui e aqui Ela não quer ficar no olho dele Peraí, peraí que foi O negócio é ela não quer virar dentro do olho dele Não, tem que tirar Peraí, peraí que acho que agora vai Peraí, vai Mexe devagar todo Pra cima e pra baixo Vai Devagar, devagar Abaixa, abaixa, abaixa o olho Aí, aí Foi, foi, foi Abre Abre Meu Deus Meu Deus Chama só Como triste Caraca Bora, bora Tem que correr Vai, vai, passa no olho Vai, passa no olho Vai, passa no olho Mãe Vai, vai Mãe Toma, toma Mãe Tem que correr aí, meu Trabalhar Pra quem Saiu um sujo no meu olho aqui Olha Hã? Saiu um sujo no meu olho aqui Peraí, só pô Foi, Guilherme? É Vixe, tem lá Vai se rodar dentro da gaveta lá Tem que ela saltar Foi foda Só pra ele Fala aí pra ele Ele ficar com essa loucura dele aí Que diabo, Leonardo Tira-se do teu olho, Leonardo Tira-se do teu olho, Leonardo Foi um sujo que caiu no... Leonardo Isso, olha como tá teu olho ridículo Ai, horrível Como foi pra te colocar isso? Para! Para, Leonardo Para, Leonardo Para, Leonardo Está muito feio Ele vai virar um zumbi Ele vai me morder que eu quebrou tudo no soco logo Cara, que poeta Ele tá virando zumbi, ele Para de brincar com isso, porra Para de brincar com isso, porra Tá louco, tá? Pega lá o colhinho Eu vou colocar pimenta no teu olho Pega lá, Marta Essa garrafa de droga Ele tá bom 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 Vai tirar isso, Leonardo Mas é o colhinho É, já tá com problema Tu ainda coloca mais isso aí Ele tá indo Vai tirar isso daí, bora Na fórmula, ela tem lente aí também Tem, mas é azul, não é? Com o galá seco Vale mais tarde O Leonardo tá muito feio Pior não é nada Ele achou isso aí Eu achei que eu acho interessante Que o Farley tá desde o manhã Enrolando aí Com medo de pegar porrada Mas aí ele deu essa lente Tipo, eu vou te dar em uma sandália aí Fica aí Fica Fica Na minha nova não Hoje vai estrear essa sandália aqui na tua costa Fica aí, Karina Morde 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 Que eu quero ver Cara de cobrar Fica muito doido, mano Agora eu quero me atirar essa flor aí O negócio é tirar Sabe como é que tem que tirar assim, ó? Pega assim, ó Não, guardou o dedo assim, ó Aperta ela aqui Igual como tu aperta aquela bola do outro Segura aqui, mano Aperta ela Aperta ela Tirou pra ir aqui Aperta ela Aperta ela Aperta ela Aperta ela Aperta ela Aperta ela Ela não viu Não veio Aperta ela Tirou Tirou Tira, tira Aperta ela Não, pode Não, pode Ele não consegue tirar ele não consegue tirar aqui não quer sair não quer mais sair e você que vocês inventaram isso vou tirar agora tira lá vai tirar isso vai fazer mal pra ti mesmo o fale corre é um farley corre é uma amiga que colocou ela não conseguiu ter que dar uma outra não é igual o rádio cachorrinho que a gente quer o rádio não é assim ó tem que não é assim não não é assim não né agora eu quero ver a cara é mentira fica assim agora tu vai ficar lindo eu vou te dar uma lapada do carregador 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 e aí